Música Visão meus cavalos voadores, como é que cês tão? Cês tão bom? Alguém aí lembra do dia que eu peguei o maior desumilde do Free Fire? Faz tempo É meu parceiro, então senta, senta que lá vem a história Tem parado errado aí É meus cavalos voadores, agora o bicho vai pegar vo Bem vindo a mais um episódio da saga, na TNT contra os desumildes Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco É meu parceiro, os desumildes do Free Fire estão assoltas pelas ruas de Bermuda Ué, um bootzinho, mano Meu Deus, tropa, já começaram assim É doido, só que agora tudo vai ser diferente Hoje eu irei me fingir de boot e usar um dos emotes mais raros do Firo Firo O que? O emote da AK Evolutiva no Free Fire Como? Como? Doido, agora o bicho vai pegar vo Os desumidos que me aguardam Maluco, já deixe seu like e no pique do cavalo voador Se inscreve aí rapaz, também Bora pro vídeo Rapaziada, mano, hoje a gente vai se fingir de boot e usar esse emote aqui, ó Vem comigo rapaziada Armas, armas de evolução Se liga na tropa AK chama do dragão Hehe, boy Olha esse emote da tropa Olha isso aqui, doido Olha isso, doido Olha isso Se liga rapaziada, de novo doido Se liga rapaziada Na hora que o desumido vem esse emote Nossa rapaziada Se liga, fica tudo preto, minha tropa Olha isso aqui, doido Hoje ainda tem detalhe final, rapaziada Doido, a minha AK-47, se liga, tá level 7 Eu já upei ela, demorou rapaziada Doido, hoje é dia, rapaziada Dia de pegar o desumido do Free Fire, viu Ai meu Deus Rapaziada, mano Primeiro passo pra gente fazer esse emote, rapaziada Se liga, é equipar o emote, né rapaziada É verdade Se liga, convenção Emotes Aqui tem os emotes que eu tenho, se liga Bandeirão Coraçãozinho Doido, vou ter que desequipar tudo Vamo a tropa Desequipar tudo, se liga Desequipar bandeirão Desequipar o emote do coração Ó rapaziada, desequipar a florzinha Desequipar o emote da casa de pastel Alguns momentos depois Pronto rapaziada, se liga Todos os emotes desequipados Demorou uma tropa Agora, vamo equipar logo, né rapaziada O emote da AK-47 Se liga, cadê ele Ó aqui, rapaziada Já aparece de primeira, se liga Olha isso, rapaziada Equipar Ó, de novo Olha isso, rapaziada Que lindo Tá, demorou uma tropa Agora, o próximo passo É equipar o emote do tchauzinho, né rapaziada Que é emote de boot, né É Se liga, cadê o emote do tchauzinho Eu lembro que ia ficar lá em último, né Doido, calma, cadê Tchauzinho Aqui Tchauzinho Demorou uma tropa Equipado Agora, vamos mudar nossa roupa também, né rapaziada Nós não vamos fingir ser boot Com o castanjeiro e carro Ó, já que tem gerical Doido Vamo equipar Nossa roupa do fingir ser boot Vô, rapaziada É hoje, clã Se liga, personagens Ó, se liga Alok CR7 Sky e Tiva Doido, cadê o Adran, né rapaziada O principal Se liga, matropa Adran Onde é ele, rapaziada Se liga Com a roupa do fingir ser boot Pra trajado, né matropa Se liga Eu vou ter que for banho também Pra galera não desconfiar, né rapaziada Eu tô com banho de mestre Demorou Convenção Se liga, matropa Fundo, se demorou rapaziada Vou colocar o da Kevin Fundo Agora o avatar Eu vou mudar também, né doido Se liga, avatar Hum, qual será que eu coloco, doido Eu acho que eu vou colocar o do Adran, né doido Cadê Adran Aqui Doido, nossa, tá um boot perfeito, né rapaziada Na moral, na moral Boot perfeito Demorou Demorou uma tropa Vamos desequipar a arma também Siga Armas Aicenal Oh, se liga, rapaziada Tão pronto, doido Bando desequipado Roupa desequipada Arma desequipada Tudo pronto, né rapaziada Rapaziada, mano O vídeo vai ser o seguinte Vou entrar aqui no global Se fica o que tem gente que tem mandando Alexandre GB J Jzinho Bravo Doido Vou chamar um amigo menor Ele vai começar a me humilhar Demorou, rapaziada Se a pessoa me defender Passe, já tá ligado, né Foi humilde Mas se me humilhar, rapaziada Ah, esqueci de que põe o emote Da cá, doido Ah, e lá vamos nós Agora sim, rapaziada Se liga, uma tropa Se me humilhar Já tá ligado, né Olha isso, rapaziada Se liga Use esse emote, doido Achei bonito, viu Tá, tá Se me humilhar Eu vou lançar esse emote aqui Se liga, lançar de novo Vou lançar esse emote Ainda vou equipar a cá Demorou, rapaziada Se liga Ainda vou equipar a cá, rapaziada Vai ver o set, se liga Todo upado Mostrado no lobby Na hora que o desumil de fé, rapaziada Imagina, doido Doido Só bora Bora pegar os desumilhos Do front 5 Bora Hora do show Mano, se liga Vou colocar do aqui O menor já entrou, rapaziada Cadê Menor sem cá Chama aí Vamos ver a roupa que ele tá Se liga, uma tropa Se liga na roupa do homem, rapaziada Não, amor É um empresário, é Olha o emote, doido Emote novo, pá Olha isso, rapaziada Doido O menor já começa a humilhar Beleza doido Conversando as pessoas Se liga, tem um monte de gente Mandando no global Aqui, global Se liga, rapaziada Oh, menor Tenta deixar daí Aquele esquema que você já tá ligado Vô, menor Vai, vai, vai Alguns momentos depois Sim Uhul Rapaziada Fui removido Menor, fui removido do nada Eu vou pegar minha maravita Meu irmão Entrei no grupo Vou entrar de novo Vou entrar de novo Vai, vai Oh, diziel Menu Medusa Vamos ver se isso Fala, rapaziada Fui removido de novo Ah, doido Pra você mostrar o meu monte Pra esses caras, rapaziada Caraca Esses caras são desumildes, mano Caraca, de novo, rapaziada Vou ligar, cal Isso E aí, doido De boa? De boa Bora jogar ranqueado? Sei não, mano Desumilde Pupupu É nóis Bora Bora, bora Chama mais alguém aí Te carregar nas costas Relaxa Chama mais alguém aí Não, entra no global mesmo Não tem ninguém mais isso não Oh, meu irmão Entrou, rapaziada Vou me mutar Vai começar agora Tô com saudade Opa Caraca, mano Tô com saudade Rapaziada É Opa Não, não, não Gol, não Gol, não Gol, não Ô, tira o Vai começar Vai começar Na moral mesmo Meu amigo Ele acabou de pegar E tá friante aqui, mano Acho que assim Nós tão querendo pegar Duas estrelas Tá ligado Aluqueta Ô, tira o Nathan Na moral mesmo Vamos ver Vamos ver Não, não me remove não Caraca Vai me remover Me removeru, rapaziada É novo Cara Pô Ó, mas nós chamamos de novo Ô, rapaziada Entra no jogo Ô, Nathan O que é de vocês? É Entrou pro No global Ah, então Então não Não vou falar Que ele não Eu Boteco Da Garena Nossa, mano Olha só o cara Sem skin Cara, olha lá Rapaziada Ó, manda Colocar um skin Ó, mano Não vai parecer Num pirragem, véi Vou colocar um skin Sai, multi Vou colocar um skin Quase É lixo Coloquei um skin Da roupinha dela De graça Tá de sacanagem Ó, rapaziada Aí, aí, aí Aí, ô Ô, Jason Diz É, diz Aí, ó Ó a roupinha deles Meu Deus O cara Acho que Meu Deus do céu Se tudo tem Com a Garena Acho que Tem alguma coisa Ô, rapaziada Se liga, dois Vai, vai, vai Entra Ô, mano Chegou o Natan Ih, véi Ó a roupa dele Meu Deus Que gol Que, moleque Cala a boca Seu lixo Caraca, rapaziada Será que ele vai me tirar, doido? Fudido Pobre, senso Caraca, rapaziada Ó, a gente vai me dar de novo Suza não, mano Por que você me tirou? Tava zoando Ele, eu vi Ó, botou Botou o disquinho Abaziada Eu tava zoando Ô, na moral, mano Eu tava zoando, véi Mas agora o cara Ficar com a camiseta de ouro Querendo pagar de bonzão Aí já é sacanagem, né? Pelo menos Se tivesse parte do steampunk Alguma coisa assim A gente seria outra coisa Mas o moleque Tem skin nenhuma Eu acho que ele tá Meio que trolando Porque olha quantos Pai aqui do moleque tem Caramba, despertinho Você é roubada Essa conta aí Você tá achando Que esse cara vai ter isso tudo? Você é Conta roubada Certeza Esses bootzinhos Ficam querendo roubar a conta Cala a boca, mano Que gol, que filho Ninguém vai jogar com você aqui não Pobre Caraca, rapaziada Ninguém vai jogar com você não Me tiraram, doido Ô, viado Para de chamar o Nathan Caraca, me tiraram de novo Doido O cara tava me defendendo, rapaziada Ó, meu irmão Chamou de novo Me tiraram, doido Não acredito Moleque, na moral Se você entrar no squad mais uma vez Vou reembolsar o diamante na sua conta Que isso, rapaziada Doido O cara tava me defendendo Começou a me remover, doido Meu Deus A gente espera aqui Você tem emote? Caraca, rapaziada Fui removido de novo Que cara desumilde Doido Tava me defendendo Ô, rapaziada Meu nome é mostrando o emote dele, doido Ó, tem pelo menos algum emote? Caraca, rapaziada Tem pelo menos algum emote aí Se liga, vou falar, vou falar Ô, doido, ô, doido Eu tenho emotezinho, doido Seu pobre sem futuro Eu tenho emote, doido Então mostra, então Vamos aí, de um que pá Tá desequipado Eu tenho esse daqui, ó Ó esse daqui, ó esse daqui Tchauzinho Ô, doido, dá gol aí Dá gol logo, doido Aí você tá zoando, né? Bota um estrela pra me coisar Vai, dá gol, dá gol, dá gol Não, não, aí você tá zoando Dá gol, Gézel Dá gol, Gézel Dá gol, Gézel Não, volta a cancelar E ninguém vai jogar você não O lixo do caralho Fala logo, você quer falar Antes que nós tire o lixo Dá gol aí, doido Dá gol aí Ah, doido O cara removeu o grupo, rapaziada Doido O cara tava, tipo, humilde, rapaziada Eu tenho tempo de nenhuma somente pra ele, doido Rapaziada, mano, o cara tava humilde, doido E depois começou a me tirar, rapaziada Ó, clima de... Opa, já tem uma gatinha aqui, rapaziada Se liga, ó Opa Ó Duas, rapaziada Hoje o bagulho tá insano, vô Ó, vou mandar oi pra essa Calma, mano Relaxa Ó Ah, só tem menino Só tem menino, rapaziada Que isso, doido Hoje o roleto tá insano, vô Oi Mandou oi pra mim Que isso, rapaziada Ah, aqui tô Ah Aqui, a menina já mandou o convite pra mim, ó Se liga Ó, manda no coração, mano, rapaziada Se liga Vai, vai, vou começar Primeiro eu vou começar falando oi E você vai falar, sai, boot Beleza, menor Oi Demorou, vai Vai, vai Oi Mandei Oi Oi Se liga Fala, sai, boot Demorou Vai, vai, vai Vamos ver o que ela vai falar Sai, boot Que isso, rapaziada Menor começou, doido Ó, fala aí Bora jogar a rank Me humilha, menor Demorou, vai, vai, vai Vou começar, rapaziada Melhor começar agora, doido Sai Vai, fala Sai, bicho Não precisa humilhar Caraca, rapaziada Humilde, doido Que lindo, cara Calma, olha Mostrando o seu emote dela, rapaziada Fala assim Sem emote Fala aí, fala aí Sem emote Começa a humilhar pesado Ó, rapaziada Vamos ver se todo mundo vai se aproximar Pra me defender Sem emote Que isso, rapaziada O cara tá me humilhando, doido Ó, ó, o Colômbio Para de zoar o cara Que isso, rapaziada Começa mais, começa mais, menor Doido Todo mundo aqui no treinamento Se liga, rapaziada Todo mundo veio pro perto de mim Vai, vai, menor Vai, menor Ele é boot Sai Fala, sai, menor Hum, rapaziada Doido Me deg, meu Deus Escrevi errado Vou sair, vou sair Hum, rapaziada Vou embora, doido Vou sair Fui embora, vamos ver se alguém vai me seguir Ah, me seguiu Ah, doido Se liga, todo mundo seguiu o menor, rapaziada Ah, doido Doido Ó, rapaziada A menina tá me dando um coração pro menor Eu tô me humilhando Ele é boot Caraca, doido Rapaziada, mano É agora, doido Eu tenho que matar meu emote Rapaziada, na moral, doido Rapaziada, mano Ninguém me seguiu Ninguém que me defendeu Se liga, só essa menina me defendeu, rapaziada É agora, doido Ó, foi É agora, rapaziada É, boy Olha Esse monte, rapaziada Olha Isso aqui, matropa Olha isso aqui, rapaziada Me humilha E agora, desumilde Se liga Textura Caraca, rapaziada Olha Todo mundo chegou perto agora, rapaziada Né Ó Textura, né É uma cultura, rapaziada Que desumilde Caraca, rapaziada Não entendi Ela tava me defendendo Ó, meu monte, rapaziada Chupa, desumilde Fala com essa textura aí, doido Ele usa textura Haha Ô, rapaziada Vai Ó Ó, ela também tem Caraca, rapaziada Caraca, doido Se liga, ela também tem, doido Ó Eu uso também Ó Eu disse que usa textura também Caraca, rapaziada Me defendeu Doido Doido Na moral, rapaziada Olha isso Eu e Eva Rapaziada, mano Moral da história Eu não comi nem ninguém Demorou, rapaziada Doido Tem um treinamento Tem um no global Mas, maluco O final do vídeo por aqui Vocês estão gostando muito dessa série Procurando o desumilde do fanpage Bom, rapaziada Maluco Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso, rapaziada Se você não se inscreve no canal aqui na descrição Viu, põe isso A ver, pá Uou